Durante sua resposta, Wagner, você falou de trabalhar com uma pessoa que é do futebol. E a gente sabe que em clubes brasileiros, nem sempre do presidente aos diretores são pessoas ligadas ao futebol, que tem uma história com o futebol, muitos outros vêm de outras carreiras e acabam ocupando cargo administrativo e tudo mais. Isso, às vezes, como a gente fala, embaraça um pouco o meio de campo. Esse trato de quem é do futebol, de quem espera uma coisa, com o cara que está pensando mais no marketing ou no dinheiro. Você já passou para outros times, já teve outras experiências? Qual é o grau que você vê dessa dificuldade de ter mais pessoas no futebol brasileiro que, de fato, têm essa história no futebol e um entendimento do futebol para lidar com vocês, que são técnicos e que precisam organizar uma equipe? Essa vai ser uma resposta um pouco polêmica, mas eu não vou fugir dela, não. Porque eu acho muito importante você passar a verdade daquilo que a gente vive. O futebol, ainda no Brasil, ele é tocado por diretores amadores, porque nenhum deles se profissionalizou para aquilo. São abnegados, são pessoas normalmente que cuidam das suas empresas e que estão dentro do futebol. E eu não estou aqui, de maneira alguma, desqualificando ninguém. Muito pelo contrário, são abnegados, são pessoas que realmente lutam para estar ali no dia a dia. Muitas vezes se afastam da família, dos amigos, para viver o dia a dia do futebol. Mas é óbvio que nós estamos falando de um esporte profissional, com atletas profissionais, com pessoas de outros cargos. E hoje, no futebol, nós temos mais de 50 profissões que estão inseridas dentro de uma estrutura de futebol. E, às vezes, a gente se depara com dirigentes despreparados, essa é a verdade, despreparados para o assunto de futebol. Não quer dizer que eles estejam despreparados para aquilo que eles fazem dentro do clube. Porque, às vezes, são ótimos administradores, são ótimos em outros setores também, que são importantes dentro de uma estrutura. E eu, felizmente, aqui no América, tenho o Salum, que já está há muito tempo no futebol, que conhece jogadores assim como eu, que discute em alto nível comigo sobre todos os assuntos referentes a futebol, a parte tática e tudo mais. Então, o Salum é um cara diferenciado. Não quer dizer que em outros clubes também não hajam. Há também. Porque muita gente, ao longo do tempo, se desenvolveu para isso. Mas existem alguns outros dirigentes que estão um pouco distantes disso, mas que reconhecem que isso é importante. Eu não dominar aquele assunto não quer dizer que eu seja ignorante ou especialista. Significa que eu posso ir até certo ponto. Então, aos poucos, o futebol brasileiro tem se profissionalizado, que eu acho que é o caminho. Muita gente entendeu que precisa estudar. Nós estamos vivendo uma outra geração no planeta, de muito estudo, de muita qualificação. As pessoas estão buscando mais e mais. Eu acho que o futebol não pode fugir disso. Ele tem que estar inserido dentro disso. Porém, o futebol, de quem vive o futebol, ele é diferente de quem repercute o futebol. Eu vivo do futebol. Eu, desde os 16 anos, faço parte do futebol. Eu tenho 40 anos. Não quer dizer que eu esteja preparado para algumas outras funções, mas eu estou preparado para aquilo que eu faço. Eu estudo muito, me qualifico para aquilo que eu tenho 40 anos de experiência de campo. Outras pessoas são especialistas em outras áreas. E a gente tem que entender para que isso seja o fortalecimento de uma equipe, de uma agremiação, todos dentro da sua área para que esse clube, essa instituição funcione como time de futebol, que é o produto final de tudo isso. para que esse clube, E aí Legenda por Sônia Ruberti